Oi, 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 arteira! Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Vídeo 259, papo do vídeo de hoje. A aparência faz você vender mais, tá? Eu poderia falar da aparência de um modo geral aqui, podemos abordar vários formatos de aparência, desde a forma que você se apresenta, desde a entrega, como o seu produto chega até a casa da sua cliente, a forma que ele é entregue, tá? Então você pode trazer essa reflexão para todos esses pontos, tá? Mas no vídeo de hoje, em especial, eu vou falar sobre a aparência, ou seja, a apresentação do quê? Das suas páginas, do seu perfil, tá? E a aparência é uma coisa que realmente vende. Tem uma coisa que eu tenho visto muitas artesãs fazendo e eu vejo que isso é uma forma simples, né? De fazer um post, uma forma rápida, mas ao mesmo tempo nós percebemos que não existe um cuidado no momento de personalização, né? De perfil, de feed, pra quê? Pra que você consiga criar um desejo na mente do seu público, de permanecer ali, né? De continuar seguindo e, claro, de comprar de você, tá? Então, essa apresentação, essa aparência aí no seu perfil, nas suas páginas, é extremamente importante. E, mais uma vez, pouquíssimas pessoas têm esse cuidado, tá, gente? Olha só, ter resultado aqui na rede social é uma coisa que requer foco, persistência, determinação, é pra ser encarado como um ambiente de trabalho mesmo, tá? Então, quanto mais cuidado você tiver em todos os sentidos, mais resultado você vai ter, tá? E essa apresentação, quando eu falo apresentação e tomar cuidado com a aparência, eu tenho que pensar em todos os cuidados com o meu feed, tá? É literalmente o quê? Deixar a sua casa organizada. Não é uma coisa que você, se você organiza de vez em quando, fica tudo o quê? Muito acumulado, bagunçado, de vez em quando acaba não resolvendo muita coisa, tá? Então, uma coisa que precisa ser o quê? Constante, tá? Então, ó, cor, pra você criar identidade visual é extremamente importante, né? O seu estilo, né? Você mostrar o estilo do seu trabalho, pra que as pessoas percebam quem é a pessoa que está aqui, quem é essa pessoa que chegou pra ficar, tá? Os elementos visuais que você vai estar usando, né? Se você vai trabalhar, se você quer realmente trabalhar com uma identidade visual, né? As cores que você vai trabalhar, se você vai incluir símbolos, tá? E aí, voltando aqui, acho que eu acabei perdendo o que eu ia falar. O que muitas pessoas têm feito, faz um stories, tá? Com uma foto, e aí ali no stories, existem aquelas fontes, né? Que você escreve, e tem aquelas fontes que você usa pra colocar alguma legenda ali naquela foto, tá? E aí você consegue salvar, né? Aquela imagem ou aquele vídeo. E aí, o que que acontece? Fica aquela coisa feita de uma forma rápida, parece que foi feito na correria. Eu vou, salvo aquilo e faço um post com aquilo, tá? O stories e feed são coisas diferentes, né? Ali é tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Tem uma outra pegada, tá? O feed é uma coisa que vai estar ali permanentemente, né? É realmente a sua vitrine. É aquilo que vai estar sempre ali, que as pessoas vão entrar pra visitar e conhecer o seu trabalho. E quando você faz um... Vamos chamar de criativo, tá? Um post. Quando você faz esse criativo pra atrair mais pessoas sem esse cuidado, Você não está cuidando da aparência do seu perfil, tá? Então, existem muitos aplicativos aí que você pode usar pra editar imagens, né? Pra sua imagem ficar muito melhor apresentada, a sua foto. Existe o Canva, que eu sempre indico aqui pra vocês. Eu ensino as minhas alunas, né? No curso, trabalhar com o Canva. Dá pra explorar de diversas formas, tá? Mas se você é aquela pessoa curiosa, que gosta de fuçar e mexer e mexer, Eu tenho certeza que você vai aprender a usar e vai ficar apaixonada, tá? Então, eu uso muito o Canva, eu uso o PixArt pra editar fotos, edição simples, tá? Tem um outro aplicativo que eu tô usando ele, que é muito legal. É o Meitu. Eu não sei se a pronúncia é assim, mas é Meitu. Ele é chinês, se eu não me engano. Muito bom, muito bacana. Tô gostando pra caramba dele também. Tô fuçando aí pra conhecer, pra explorar. Super indico ele pra vocês também, tá? Então, é importante você ter esse cuidado, esse cuidado na aparência, né? E você consegue mostrar realmente a personalidade do seu trabalho de uma maneira geral, tá? E quais são os benefícios de você cuidar da aparência das suas páginas, do seu perfil? Tanto Facebook como Insta, tá? Reconhecimento do seu público. Você passa confiança e credibilidade. E o seu posicionamento muda totalmente. Quando tudo é feito de qualquer jeito, na correria, você vê que não existe um mínimo de cuidado. Realmente existem pessoas que não têm um mínimo de cuidado. Eu quero ter resultado, mas eu não vou em busca desse resultado. Eu não faço melhorias. Eu continuo fazendo tudo do mesmo jeito. Às vezes é um excesso de informação, é uma foto que, por um pequeno descuido, por uma falta de uma pequena edição, coisa simples, poderia, aquele seu trabalho poderia estar sendo mais, sendo exposto de uma forma mais profissional e acaba perdendo por isso, né? Então, você literalmente acaba assistindo pessoas brilhando e tendo grandes resultados, né? E você não faz essas mudanças. Então, é uma coisa que sim, você vai ter que sentar, parar um tempinho para... Não é só pegar, sentar e fazer o post, não. Você vai ter que ir, sentar, editar a foto, recortar e fazer isso com várias, né? Até você conseguir criar uma gaveta aí de conteúdos, um estoque, você vai distribuindo isso aí diariamente, tá? Mas os benefícios é a melhor parte, né? O reconhecimento que você vai ter do seu público, a confiança e credibilidade que você vai ganhar e o seu posicionamento. As pessoas reconhecem você como uma profissional naquilo que você faz, tá? Então, fico alerta, cuidado com a aparência das suas páginas, porque talvez você não esteja vendendo quanto gostaria, porque falta esse cuidado aí do outro lado, combinado? Então, é isso, Arteira. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau!